Wow, 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 wow Boa sorte, é a primeira batalha Cuidado do Manu, mas é normal Tá ligado, parça Vou mandando no improvisado Hoje tipo Dragon Ball Meu que tá elevado Vou mandando meu parceiro No proceder Começou a batalha Todo mundo perguntou Quem é você? É, tá ligado, parça Na improvisada Chego te destruindo Te destruindo na levada Tá ligado, parça Boa sorte Hoje eu sou o Mike E trago sua morte Você traz minha morte Mas você não aguenta Por isso você fica de boa Parceiro Kimono Agora você não acredita Então você fica suave Parceiro Kimono Agora você não falha Ninguém me conhece Então me apresenta O big campeão dessa batalha Tá ligado, parça Agora o Mike argumenta Você é antigo Hoje o Mike te aposenta É que eu sou o meu parceiro Sem caô Nesse verso O Mike improvisou Você me aposenta, parça Então vai pra puta Que pariu Você me aposenta Eu te agradeço Que hoje em dia Ninguém aposenta no Brasil Vai pra você Você é um vacilão Que na batalha Não vai proceder Tá ligado, parça Na improvisação Você vai se aposentar Mas vai ser dentro De um caixão Bem no free Chego na batalha Só pra te destruir Barulho pra batalha Mike terminou Quem acha que Mike ganhou o primeiro round Faz barulho Diferentemente Acho que o mano Daniel ganhou Faz barulho Mike Daniel Mike primeiro round Ele terminou Ele mesmo Ah, jurado Jurado 3, 2, 1 Mike 2x1 Mike mesmo volta Põe o beat aí Nossa Será o seu mestre no mundo? Tá ligado, parça A beat é do bem que acalma Você é o Daniel Vai perder no segundo round Comandando meu parceiro Na rima eu não te tolero Você é o Daniel Vai perder de 2 a 0 Comandando meu parceiro Sem caô Mike improvisou A plateia inteira Gritou É parceiro Na improvisada Vou passar um round Só pra você tentar ganhar 2 a 0 na onde Você não consegue inclusão Você quer falar que você é bom Ganhou o primeiro Falando de rachão Que porra, né Dessa parceiro Chego rimando Não é satisfatório Eu que vou bater no seu caixão Me soltar Tem uma florzinha no seu telório Então, parça Fica suave Só que eu rimo Mas a lua você não tenta Então, você fica de bloco Bem com certeza Você não apeta Então, parça Chego rimando Parça Eu como assim Você tá molhando Prodado Procurando uma resposta Boa, fala pra mim Tá ligado, parça Vou mandar no proceder Eu bato palma mesmo Porque eu vou destruir você Tá ligado, meu parceiro Na improvisação Eu não vou tacar por Vou tacar um cojão Você bate palma Mas eu vou rimando Você não tem o dom Admite Você bate palma Provando que eu sou bom Uou Parça Eu chego e aqui Só lamento Eu não faço a força E por isso, parceiro Me desculpa Assim de reconhecimento Tá ligado, parça Meu verso bem assim Eu vou bater muita palma Daniel é muito ruim É Tá ligado, parça Vai no proceder No próximo round Vou destruir você Você bate palma Mas rimando Você fica no quase Você vai bater palma pra mim Quando você perder E vai aplaudir Na segunda fase Uou O que? Eu chego em um ano E eu sou verdadeiro Quero ver se você aguenta Vai levar um palma No terceiro Uou Barulho pra batalha Uou Daniel terminou Que acha que o Daniel Ganhou o segundo round Mereceu de terceiro Levanta a mãe e faz barulho Uou Eu diferentemente Acho que o Mike ganhou Levanta a mãe e faz barulho Terceiro 3, 2, 1 Daniel 3 a 0 Daniel volta no terceiro round 2, 2, 3, 2, 1 Daniel volta no terceiro round Pera, não sou bem não Mano, o quartinho não passa É doido, eu dou direto Você é feita Você é feita Você é feita Você é feita Já tirou palma Uou 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 Tá ligado, parça Na rima mais de breca Você não vai pra pole É a única pole Que você vai ter É cada boneca Uou Eu tô na batalha agora Quer dizer que eu saí do meu casco? Uou Uou O parceiro a rima sem cacou Não vai nem Então é brincado, cara Meu rima pesado Parteiro no improvisado Só que não sai correndo com medo Que a ficha é muito movimentada Cuidado pra você não ser adoperado Uou Parça Você vai sair correndo É melhor você ficar quietinho no seu canto Porque rima no pesado Agora a patéia é o louco em frente Tá ligado, parça Agora o mic te ataca Eu tava dentro do casco Pra não estar rima fraca Uou Tá ligado, parça Vou mandando proceder Você falou que tem mais Mais um verso que você gosta Quando o mic vem pra te bater Não é que eu gosto Mas se você veio, parceiro Essa é a improvisação Eu não gosto de porra nenhuma Mas no terceiro round Mandar dois verso é obrigação Uou Então, parça Eu sigo rimando, parceiro É assim Você é tatuou Mas sua rima tá ruim Barulho pro terceiro Uou Barulho que acha que o Daniel foi campeão dessa batalha aí Uou Mano, o mic Uou Daniel Uou Vai Uou Tá computado Vamos ali no Jurar Depois eu peço a batalha de novo Jurar, 3, 2, 1 Daniel 2 a 0 Uma só de palma pro mic 3 a 1 2 a 1